Boa noite, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Gente, amanhã começa a Semana Meta Clara Emagrecimento. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou falar sobre todos os bloqueios que impedem o seu processo de emagrecimento, que impedem você de se sentir muito mais feliz, com autoestima e muito mais realizada consigo mesma. Então, é amanhã que inicia. Então, gente, se você ainda não fez a sua inscrição, faz sua inscrição agora, é gratuita. A inscrição para você fazer, o link está aqui na descrição desse vídeo, é super fácil, você vai clicar no link, vai receber uma mensagem lá no seu Messenger, vai seguindo direitinho o passo a passo e aí confere no seu e-mail que você vai receber uma confirmação de inscrição. Amanhã, às 8h30 da manhã, vocês vão receber o vídeo número 1 da Semana Meta Clara. O primeiro vídeo, vocês precisam assistir ele do início ao fim. E lá no final, você vai precisar me deixar uma mensagem compartilhando quais foram as suas dificuldades, qual a sua história. Mas, na verdade, o roteiro todo vai te ajudar a ter insights de onde que você começou a ter essa busca aí de precisar emagrecer, quando foi que você teve sobrepeso, e aí vai. Então, acompanhe a semana. Amanhã o vídeo 1 está disponível para vocês. Quem não fez a inscrição ainda, faz. Tem muita coisa bacana essa semana. A gente vai ter sorteio, inclusive, do programa Meta Clara Emagrecimento 3.0. Então, tem muita coisa legal que vai acontecer e você precisa estar participando da Semana Meta Clara Emagrecimento. Lembrando que o evento, ele é 100% online e 100% gratuito. Vocês não pagam absolutamente nada para participar. Então, boa noite para quem está chegando por aqui. O assunto de hoje é muito legal. Convido a vocês a compartilharem essa live de hoje porque é um assunto que pode impactar a vida de muitas pessoas. Principalmente aquelas pessoas que, às vezes, vocês falam assim ou vocês pensam assim Puxa, mas se a minha tia, se a minha mãe, se o meu pai se movimentasse um pouco mais, ia ter mais energia. Ah, e se aquela minha amiga colocasse um pouco mais de movimento na sua vida, ela ia se sentir melhor, ia estar mais disposta. Então, convido que você compartilhe essa live de hoje que é um conteúdo muito especial que eu preparei com muito carinho realmente para isso. Para que vocês e essas pessoas que, muitas vezes, acabam não se movimentando por algum motivo comecem a mudar um pouquinho esse padrão de pensamento e comecem a pensar no movimento numa outra perspectiva. Então, gente, boa noite para quem está chegando aqui na área. Carina, Carina, Orly, Daiane, meninas da turma fechada estão aqui em peso. Boa noite, Yolanda, Simone, Clênia, Jonei, boa noite, Fabiane, Josiane, boa noite, Silvia, Deliana, boa noite, Nilva, boa noite, Orly, Luciane, Vera, boa noite, Cláudia, boa noite, Josane, Lilian e Vinha, boa noite, Suzy, Aline, boa noite, boa noite, Boa noite, Roberta, Oi, Alzira, Alzira já fez a inscrição. Gente, já aproveita, faz igual Alzira, faz a inscrição. O link está aqui na descrição desse vídeo, gente. Tem aqui nos comentários também. Boa noite, Nilva, boa noite, Cláudia, Fábio, Julita. A Josane não está conseguindo se cadastrar. Gente, como que faz o cadastro para a Semana Meta Clara? Presta muita atenção, gente. O link está aqui na descrição do vídeo. Vocês vão receber uma mensagem no Messenger. Aí, ali, vocês têm as recomendações. Vai dizer assim, eu quero... E tem um botão para vocês apertarem. Quando você aperta o botão, vai te direcionar para uma outra página, onde você tem que preencher o seu nome corretamente, seu e-mail corretamente, o seu telefone WhatsApp com o código diária. E com aquele 9 na frente também, para que vocês consigam efetuar a inscrição. Vai no seu e-mail já rapidinho e verifica se você recebeu o e-mail. Pode estar na caixa de entrada, no spam, lixo eletrônico. E quem usa Gmail pode estar na aba promoções. Minha sugestão é que você salve o meu e-mail juliana.metaclara.com.br que você salve como um e-mail do seu contato, que não corra o risco de esses e-mails irem pararem no lixo. Desculpa. Então, isso que é importante. Boa noite, Orly, Joana, boa noite, Adri, Moussi, boa noite, Vanessa, Luciana, Elisa, Rose, Jussara, Ariana, Tânia, boa noite, Cida, boa noite, Marta, Adri. Então, gente, a inscrição fácil e gratuita, certo? Então, quero todo mundo lá. E amanhã, já fica atenta que às 8h30 da manhã vai para o e-mail de vocês o vídeo 1. Quero o comentário de todas vocês embaixo do vídeo. Por quê? Quanto mais eu conhecer você que está do outro lado, mais eu consigo elaborar os conteúdos das lives para ajudar vocês, certo? Gente, o assunto de hoje, como eu já falei, um assunto super interessante. Compartilhem essa live para que a gente possa, juntas, impactar mais pessoas. Então, quando a gente está falando de energia, é muito interessante, porque tem pessoas, eu sempre gosto de falar no aspecto saúde e doença. Tem pessoas que, quando vão fazer um exame laboratorial, todos os exames estão perfeitos, certo? Então, de acordo com os exames, você tem saúde. Mas muitas pessoas, às vezes, estão com os exames laboratoriais em dia, mas não sentem disposição, não sentem-se energizadas para fazer as atividades do dia a dia, para brincar com seus sobrinhos, para brincar com os seus filhos, para brincar com seus netos, vai subir um lance de escada, já se sente ofegante, vai fazer uma caminhada no parque, se sente muito cansada. A Joana colocou ali, boa noite, eu tenho hipotiroidismo. Te respondo no Júlia e me salva, Joana, sobre essas questões, tá? Obrigada, Tânia, pelo compartilhamento. Então, gente, quando a gente está falando de energia, é você ter disposição para a vida. E eu sempre gosto de falar que ter saúde, além da gente estar com os nossos exames laboratoriais em dia, a gente precisa ter energia para a vida. Então, vamos pensar assim, a gente, às vezes, dorme oito horas numa noite de sono normal e acorda morta da canseira, sem energia alguma, dormiu, teve uma noite bacana de sono e acorda cansada. Ou mais, pessoas que têm completamente uma noite toda bagunçada, que têm insônia, que têm distúrbios do sono e não conseguem descansar. Mas os exames laboratoriais estão tudo bem. Tem pessoas que têm preguiça só de pensar e sair com uma amiga. Aí a amiga fala, nossa, estou com uma saudade de você. E aí, vamos fazer alguma coisa? E aí você pensa, ai, não, né? Que preguiça. Sair para tomar um café, sair para fazer uma caminhada e não sente energia para a vida. Não sente entusiasmo para viver. Então, por isso que no tema de hoje, a gente está nas vésperas de iniciar a Semana Meta Clara Emagrecimento. E vocês vão ver que eu falo do emagrecimento de uma maneira muito diferente, baseada em todos os aspectos da nossa vida. Porque não existe um emagrecimento saudável se você não tem entusiasmo para a vida, gente. E foi nessa vibe, com esse intuito, que eu trouxe essa nossa live de hoje. para que, de fato, a gente comece a mudar um pouquinho a nossa maneira de pensar quando a gente fala em emagrecimento. Quando a gente fala de emagrecimento, eu acho muito interessante, porque as pessoas, elas hoje são muito focadas na estética. Então, o que acontece? As pessoas querem, quando elas vão se exercitar, quando elas vão fazer dieta, tudo o que elas pensam relacionado a movimento, quando elas pensam em mudar os seus hábitos de vida, elas têm como único fator motivador a estética. E as pessoas não têm noção, não têm noção do erro que elas estão cometendo. Por quê? Tudo bem, você pode ir lá para uma clínica estética, você pode sair impecável, você pode sair com o abdômen liso, você pode fazer hoje uma lipoaspiração, você pode colocar peito, você pode colocar bumbum, você pode tudo. Mas energia, gente, energia, entusiasmo para a vida, disposição, alegria, brilho nos olhos, realização de ser quem você é, não tem como comprar. Não tem como você chegar em uma estética e comprar disposição. Não tem como você chegar em uma clínica de cirurgia plástica e comprar entusiasmo. E eu vou falar para vocês que as pessoas, quando falam de emagrecimento, elas esquecem desses fatores que são fundamentais. Você nunca vai conseguir emagrecer, nunca vai conseguir ter um estilo de vida ativo se você não tiver essas coisas que são básicas, que é energia, disposição, entusiasmo, vontade de viver, vontade de fazer um dia diferente, vontade de se sentir feliz, entusiasmada, alegre. É muito interessante, né? Quando eu posto nas minhas historinhas no Instagram, eu adoro andar de skate com o Cauê. Adoro andar de skate com ele. Tem uma pista aqui perto de casa e eu adoro. E é muito interessante que por muito tempo da minha vida, eu passei muito, muito tempo sem energia, não tinha muita vontade de fazer as coisas. Às vezes, agora, hoje, até eu que puxo ele. É bem engraçado. E para você fazer essas coisas divertidas, você precisa ter entusiasmo, você precisa ter energia e principalmente vontade. Só que você só vai ter vontade de fazer essas coisas se você estiver disposta a fazer. E quando eu posto lá nas historinhas que eu estou andando de skate, que eu estou correndo e o Cauê está pedalando, as pessoas falam, nossa, como ter essa energia? Como ter essa disposição? Então, essa live de hoje, eu já estou falando um pouco sobre isso, mas amanhã, no vídeo 1 da Semana Meta Clara Emagrecimento, você vai entender qual foi a transformação da minha vida. Eu vou contar para vocês coisas que eu nunca contei para ninguém. coisas que vocês nunca souberam sobre a minha história e como que hoje eu vivo com essa energia e com essa disposição. Então, eu gostaria de saber de quem está aqui na live hoje, se você fosse dar uma nota. Se você fosse dar uma nota para a sua energia e para a sua disposição. Levando em consideração que 10 é ter muita energia, ter muito entusiasmo para a vida e ter muita disposição. Se for lá no próximo do zero, é porque você está com a energia muito baixa. Eu gostaria que agora vocês se autoavaliassem e pensassem no meu nível de energia hoje, não o nível de energia que vocês querem ter. Então, vamos entender a diferença. Não é o nível de energia que eu quero ter. É o nível de energia que eu estou nesse momento. Então, é isso que eu gostaria que vocês colocassem essa nota agora. Então, a avaliação é como eu estou e não como eu quero estar. Então, vamos lá. Quero ver aqui. A Solange Weber colocou 7. A Marlene colocou 5. Eu diria que 5 está mais ou menos, na média. Vamos lá. Jane 3, Andréia Alcântara 3, Fernanda 5, a Suzy 5, minha nota é 4, a Ediane colocou 0, a Jussara 7, está um pouquinho acima da média, Sida 5. Eu gostaria que as pessoas que estão colocando nota 5, que vocês escrevessem para mim o que seria o 5. O que justifica o 5 quando a gente está no mais ou menos, está no meio da balança, não está nem mais nem menos. Vamos lá. Orly, a Orly é da turma fechada, né? E a Orly é um arraso no nosso programa fechado da Meta Clara. 9, Orly, que orgulho, mulher! Vamos lá. Lady 8, Priscila 4, a Sandra 3, a Aline Fogaça 3, Sinto Muito Cansada Sempre, a Ediane Seria 2, a Vera 6, a Vivi, hoje 3, Maria Madalena 2, a Dani 5, a Cleusa 4, a Yolanda colocou ali, a minha seria 5 porque estou sempre cansada, falta de ânimo para muitas coisas. Obrigada, Yolanda! A Viviane 5, a Adri 8, a Eliane 0, a Sandra 1, a Dani colocou ali, executo tudo, mas nada além. Quero ver aqui a Suzy, eu quero me exercitar, mas me sinto tão cansada, então está com falta de energia, Suzy. A Tânia colocou 6, a Roberta 1, Ivinha 7, Clara 1, Oi, Aline! Então, gente, vamos lá, a Marlene meio cansada, mas tenho vontade de alcançar os meus objetivos. Muito bem, vamos ver, a Faustina 5, eu também sempre cansada, a Fer colocou ali, a Fer Dantas, acordo muito cansada, mas depois, quando faço exercícios, melhora um pouco, porque muda o teu estado emocional, Fer, por isso que isso acontece. A Sueli 3, a Graça Preciso de Mais Ânimo. Gente, eu amo quando eu faço live e vocês participam, porque enriquece a live de tal maneira que é muito bacana e eu consigo desenvolver bastante o conteúdo. Então, vamos tomar uma aguinha aqui para continuar. A Suzy colocou ali, estou em um período de pré-menopausa, com a falta de ânimo. Também, Suzy, mas a gente está falando hoje, não somente nessa questão clínica, mas a gente vai falar muito da energia como um todo, de como a gente ressignificar algumas coisas, isso é interessante, daí tu vê com o seu médico, como que está isso. Pode sim, pode ocorrer. Quero ver aqui, tento me exercitar, mas tenho endometriose profunda que me impede e me deixa desanimada. Andréia, só tenho ânimo quando treino, no momento do treino, depois já não mais. É exatamente isso, sabe meninas? É esse exemplo da Andréia que acontece muito. Por quê? É por isso que eu falei ali dessa questão da pré-menopausa, Suzy, porque é exatamente, mais ou menos, nesse foco do que a Andréia falou. Como assim, né? Poxa, eu só ter ânimo quando eu estou naquele momento e para executar outras coisas bacanas do dia, não. Então, por isso que eu digo que o programa da Meta Clara é tão completo, porque eu nunca vou trabalhar o emagrecimento de uma forma única. A gente sempre vai trabalhar o emagrecimento de acordo com o teu estilo de vida todo e vai impactar em todas as áreas da sua vida. Amanhã, eu vou mandar pelo WhatsApp para vocês a programação da nossa semana, porque na quinta-feira a gente vai ter uma live que vocês vão baixar um material. Quem puder, eu quero que imprima, inclusive, porque a gente vai fazer uma avaliação muito interessante da vida de vocês para a gente saber aonde a gente está e para onde a gente quer ir. Gente, quem não se inscreveu na semana Meta Clara ainda, sério, se inscreve, o evento é gratuito, é online, vocês podem fazer de qualquer lugar do Brasil. A inscrição é muito fácil, o link está aqui na descrição do vídeo. Façam a inscrição, confiram o e-mail certinho, porque o conteúdo realmente está impressionante e vocês vão conseguir fazer grandes mudanças durante essa semana. A Rose colocou ali, vivo sempre cansada e cheia de dores na lombar e nas pernas. Me diz, Rose, a Rose e todas vocês que estão aqui, como que a gente vai ter ânimo para a vida, energia, entusiasmo, sentindo dor no corpo, gente? Como que a gente vai ter entusiasmo para fazer uma alimentação bacana, para fazer os exercícios se a gente se sente cansada? A Aline Fogaça colocou ali, eu me sinto muito cansada, mas tenho muita vontade de mudar, tenho 1,59 pesando 73 quilos, preciso muito perder, não consegui ver o restante da mensagem, mas já entendi. Aline, Roberta, faço os exercícios todos os dias, obrigada, mas sem ânimo para nada. A Tânia colocou ali, sempre faço os exercícios de manhã, mesmo acordando bem cansada, e isso me ajuda muito. Bacana, Tânia, por quê? Por causa da mudança do estado emocional. Então, quando a gente muda o estado emocional, a tendência é a gente melhorar bastante, mas existem técnicas fundamentais para que esse nível de entusiasmo, para que esse estado emocional positivo, continue de uma maneira significativa durante o dia todo. Por quê? Porque além disso, a gente quer extrair mais coisas da vida, a gente quer se sentir muito melhor com a gente mesma, que nem alguém escreveu ali, eu quero muito, eu tenho muita vontade de atingir meus objetivos na vida, e a gente só consegue atingir os nossos objetivos na vida se de fato a gente tiver energia e disposição para isso. E eu gosto muito de uma frase, que eu acho super interessante, às vezes vocês podem conhecer várias pessoas, às vezes até marido, alguém na família que trabalha, 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 aí não tem tempo para se exercitar, não tem tempo para comer saudável, às vezes nem almoça direito, às vezes vive em função do trabalho. E a minha pergunta para essas pessoas é, de que adianta você alcançar sucesso na vida profissional, financeiro, você melhorar seus cargos, você deixar sua empresa top, você conseguir altos resultados em níveis profissionais e depois você não ter saúde e energia para usufruir das conquistas que você teve. Então, é muito interessante quando a gente começa a equilibrar os dois, a gente ter um estilo de vida saudável, quando eu falo saudável entenda, com entusiasmo, com vontade de viver para alcançar os objetivos e assim ir vivendo e desfrutando da vida. me esforço pelo meu filho que tem 10 anos, mas canso fácil. Vamos lá, Jane, vou conseguir me animar. Jane Araújo, convido você, você já está na Semana Meta Clara, né, Jane? E tem muita coisa que vocês vão encaixar as pecinhas durante essa semana, gente. Então, tem muita coisa que vocês vão falar assim, nossa, Júlia, fechou, entendi por que que isso está acontecendo comigo. Então, isso que é importante, a gente entender por que a gente age como age e por que a gente se sente como se sente. A Sandra Rocha colocou nota 1. Marlene Lessa colocou, eu chego da academia, lá eu me solto e fico melhor, menos cansada. Carla, não consigo me escrever, o link não abre, mas não consigo, o link até abre, mas não consigo colocar o e-mail. Que estranho, Carla, nesse link de hoje tu não conseguiu também? Vamos ver, boa noite, Dani, quero ver, quero ver, quem mais? A Alexandra perguntou como se inscrever, o link está aqui na descrição do vídeo, Alessandra, clica no link e aí faz a sua inscrição, é gratuito, tá? E o evento é 100% online. Quero ver aqui, a Priscila Girardi colocou, eu preciso de ajuda e vou fazer a minha parte, então conte comigo no seu processo, Pri. A Vivi colocou, ter confiança em si mesma, então vamos lá, quando a gente colocou as notas, então vocês percebem que muita gente ficou com as notas mais baixas, né? Alexandra, tu tem que colocar, é clicar no link que está ali na descrição do vídeo, aí você vai receber uma mensagem no seu messenger, aí ali você consegue fazer a sua inscrição, tá? Fábio Maia, durmo pouco a noite, depois trabalho uma noitecinha, mas não, aí passo o dia dormindo, quero muito, eu não sei porquê, gente, eu não estou conseguindo ler os comentários inteiros, deixa eu até pegar aqui pelo meu celular, que acho que é mais fácil de eu ler as mensagens de vocês, não sei porquê que está cortando, sinceramente, vamos lá, deixa eu só tirar o volume aqui, aqui, agora eu consegui ver inteiro, opa, também não, que estranho, é, não consegui ler a mensagem toda, Fábio, então, gente, quando a gente, eu pedi para vocês colocarem a nota, então, grande parte das pessoas colocou uma nota abaixo da média, quando eu perguntei dos cinco, algumas meninas me relataram que os cinco também é se sentir sem energia, sem entusiasmo, com essa preguiça, então, gente, o meu convite é, que durante essa semana, todas vocês, todas, que estão aqui na live, que vão assistir depois, que essa live já terminou, então, todas vocês, é, comecem a prestar atenção, quando, qual é o período do dia, que você sente uma energia mais alta, e qual é o período do dia, que a energia cai, convido vocês, a pegarem um caderninho de anotações, para essa semana, Meta Clara, gente, pega um caderninho, quem realmente quer promover mudanças, pega um caderninho, e eu quero que vocês façam um diário, por quê? todos os dias, vocês vão ter um novo desafio, para cumprir durante essa semana, são desafios, muito diferentes, do que vocês estão acostumadas, quando a gente fala de emagrecimento, então, eu quero que vocês, prestem atenção, em que momento do dia, você tem a energia, com um pico mais alto, e quando que essa energia cai, eu quero que vocês, anotem também, qual é a qualidade do sono, se você dormiu bem, amanhã você acorda, se você dormiu bem, se você dormiu mal, se você acordou cansada, se você acordou com disposição, aí amanhã, a gente tem a nossa aula ao vivo, às 7h45, quem puder, vai fazer a aula ao vivo, junto comigo, quem não puder, vai fazer essa aula, depois, não tem problema, mas eu quero que vocês escrevam, como vocês se sentiram, durante a aula, como que vocês, se sentiram, após a aula, e aí vai, no decorrer do dia de vocês, é como se vocês fizessem um diário, para entender, como que está, esses níveis de energia, por quê? para a gente saber, em que momentos, que vocês precisam, de um gás a mais, para conseguirem, se sentirem, mais entusiasmadas, para a vida, outra coisa importante, é que vocês comecem, a monitorar, aquilo que vocês comem, o que vocês estão comendo, será que esse tipo de alimento, cai a minha energia, e a gente começar, a ter mais consciência, de como que funciona, o dia a dia, de vocês, então gostaria muito, de fazer esse convite, a semana meta clara, só começa amanhã, mas a gente, já vai começar, com algumas mudanças, alguns desafios, para a gente, o que? Atribuir consciência, às coisas que acontecem, então, separa um caderninho, e outro dever, importantíssimo, todas vocês, que já estão inscritas, na semana meta clara, e quem não está inscrito, e vai se inscrever agora, vai receber amanhã, o vídeo número 1, da meta clara, então, paralelo, presta atenção, gente, paralelo, as nossas lives, vocês vão ter acesso, a vídeo aulas, que vão estar acontecendo, paralelamente, live, é live, mas vai ter o vídeo, os vídeos, as aulas, as vídeo aulas gravadas, onde vocês, precisam assistir, com muita atenção, e nessas vídeo aulas, vocês vão anotar, os insights, que vocês têm, o que que vocês, se identificaram, na minha história, amanhã, vocês vão conhecer, parte da minha vida, que muitas de vocês, na verdade, ninguém conhece, porque eu nunca compartilhei, então, são particularidades, muito especiais, que eu estou compartilhando, por quê? Porque eu quero que você, entenda, como que acontece, um processo de mudança, porque muitas vezes, quando a gente está, com a energia em baixa, muitas vezes, quando a gente está, com problemas financeiros, muitas vezes, quando a gente não está, num relacionamento legal, a gente não consegue, ter perspectivas, de como que a gente, vai sair disso, e a ideia, da semana meta clara, é vocês começarem, a entender, que um emagrecimento, ele não é apenas, comida e exercício, o emagrecimento, é trabalhar, todos os aspectos, da sua vida, para que a gente, comece a trabalhar, equilíbrio, em todos os aspectos, para que você, consiga, então, diminuir, os seus níveis de ansiedade, para que você, consiga se sentir melhor, com você mesma, independente, do resultado, que você obteve, até agora, para daí sim, conseguir, fazer uma mudança, para daí sim, você ter a sua transformação, e se sentir, muito mais feliz, realizada, e com autoestima, então, gente, convido vocês, a pensarem, de uma maneira, completamente diferente, para vocês, realmente, abrirem aí, o seu mindset, o seu modelo mental, para que vocês, realmente, aproveitem, todo o conteúdo, dessa semana, então, a gente, nunca, vai trabalhar, emagrecimento, de uma maneira, única e pontual, galera, é comida, é exercício, e acabou, eu poderia, pegar, e fazer igual, todo mundo faz, chegar aqui, para vocês, falar assim, meninas, vocês comem isso, comem aquilo, e não comem aquilo outro, e está tudo bem, e aí, seria mais uma tentativa frustrada, porque dieta, tem em tudo que é canto, gente, dieta, tem em todos os lugares, se você colocar ali, na internet, agora, qualquer pesquisa, que você fizer, você tem dieta, mas gente, isso, não muda absolutamente nada, enquanto a gente, não equilibrar, todos os aspectos, da nossa vida, os resultados, vão continuar, sendo os mesmos, então, convido vocês, estarem junto comigo, tenho certificação, aqui no Brasil, em coaching, nos Estados Unidos, também, e tenho muito conteúdo, para ajudar vocês, a equilibrarem os aspectos, da vida de vocês, e obterem resultados, muito mais satisfatórios, do que esses, que vocês estão obtendo, eu sempre penso assim, bem, se eu estou hoje, com sobrepeso, se eu estou, com baixa energia, se eu estou, sem entusiasmo, sem brilho nos olhos, sem vontade, de fazer coisas diferentes, para ter resultados diferentes, então, peraí, o que ela está me falando, faz sentido, então, vou experimentar, porque se até hoje, o que você fez, está te deixando, com esse resultado, que você está tendo agora, então, permita-se, ter novas atitudes, permita-se, viver novas estratégias, ter novos planejamentos, para de fato, você ter novos resultados, só que a gente, só consegue promover, uma mudança, quando a gente, coloca a ação, toda transformação, vem seguida, de uma palavra, muito forte, que é ação, se a gente, continua tendo, as mesmas atitudes, a gente vai ter, os mesmos resultados, e o convite, que eu estou fazendo, hoje, para vocês, é que vocês, tenham novas atitudes, junto comigo, onde eu, estou dispondo, do meu tempo, para conseguir orientar vocês, para que vocês tenham, de fato, novos resultados, então, gente, agradeço, de coração, a presença, de vocês aqui hoje, essa live, realmente foi incrível, toda vez, que vocês participam, a live, fica muito mais rica, muito mais rica mesmo, então, agradeço, cada mensagem, e amanhã, quando sair o vídeo 1, eu quero, todas as mensagens, de vocês, ali embaixo, por quê? Porque é o vídeo 1, são 4 vídeos, no total, eu preciso, das mensagens, de vocês escritas, porque, quanto mais, vocês participarem, mais eu consigo, enriquecer, esse processo, dessa semana, semana, então, assistam, deixem as mensagens, compartilhem, os insights, eu quero muito saber, a história, de cada uma, de vocês, mas vocês precisam, assistir o vídeo 1, e anotando, os insights, de vocês, e aí sim, a gente vai, trabalhando, tudo isso, então, meninas, amanhã, no WhatsApp, de manhã, vocês vão receber, o link do vídeo, vão receber, por e-mail, desculpa, vão receber, isso, vão receber, no e-mail, o link, vocês vão, receber lá, no WhatsApp, de vocês, toda a programação, da semana, Meta Clara, também, então, vocês precisam, estar por dentro, para não perder, absolutamente, nada, peço, que vocês, se dediquem, essa semana, ao máximo, junto comigo, porque eu quero, acompanhar vocês, nesse processo, as meninas, que estão me perguntando, da turma fechada, no decorrer da semana, eu vou explicar, para vocês, tudo certinho, os valores, ficaram incríveis, porque, a ideia, é que vocês, todas, tenham acesso, a essa transformação, então, fiquem tranquilas, todas as informações, eu vou passar, para vocês, todas, terão oportunidade, de saber, certinho, como o programa, funciona, e, vamos lá, dia a dia, a gente vai fazendo, novas mudanças, então, lembrando, exercício de hoje, eu já passei, quem chegou atrasada, na live, vem depois, quem chegou atrasada, assiste depois, que ela vai ficar aqui, gravada para vocês, vê os exercícios, que vocês precisam fazer, compartilhem a live, chamem as pessoas, convidem para participar, da semana Meta Clara, para que a gente, traga muitas pessoas, para esse grande movimento, certo, gente, então, vamos lá, quero essa semana, gigantesca aí, muita gente se transformando, muita gente compartilhando, porque, é muito gostoso, quanto mais pessoas, a gente tem, envolvidas, em prol, de um objetivo em comum, mais a transformação acontece, gente, não consegui, ler todas as mensagens, estou muito confiante, no que vou ter, essa semana, vai ser um aprendizado, para melhor, com certeza, Marlene, Andréia, vamos estar juntas, isso aí, Andréia colocou ali, obrigada, por querer cuidar, de cada uma de nós, só Deus para abençoar, a cada dia, obrigada pelo carinho, Andréia, obrigada Eliane, pelo carinho, obrigada gente, então, muito obrigada, por todas as mensagens, por todas, que compartilharam, por cada compartilhamento, muito obrigada gente, e amanhã, às 7h45 da manhã, temos nosso encontro marcado, nosso super aulão, para colocar movimento no corpo, e colocar movimento na vida, lembram da frase, quem movimenta o corpo, sim, movimenta a vida, e é com esse intuito, que a gente vai, sempre colocar mais movimento, mais energia, mais entusiasmo, mais saúde, porque, é isso que a gente merece, isso é nosso gente, nós merecemos ser assim, certo? O Vinícius, está aqui comigo, e quer um beijo, beijo Vini, seu lindo, gente, boa noite, uma excelente semana, e fiquem ligadinhas no e-mail, tá? Olha no lixo eletrônico, spam, e lembrem, salvem o meu e-mail, como contato de vocês, juliana, arroba metaclara.com.br, quem não fez inscrição ainda, faz gente, o link está aqui para vocês, a mensagem, vai lá no messenger, sigam o passo a passo do messenger, para que vocês, consigam de fato, concluir a inscrição, a inscrição, só está concluída, se vocês estão recebendo, meus e-mails, então, olha no lixo eletrônico, spam, quem usa gmail, olha na aba promoções, que às vezes pode estar lá, tá bom? Eu vou ali para o messenger agora, e vou dar uma atenção, para quem não conseguiu, efetuar a inscrição ainda, certo? Já estou indo para lá, fiquem tranquilos, quem não conseguiu, me manda uma mensagenzinha ali no messenger, que eu vou orientando vocês, tá bom? Gente, boa noite, fiquem com Deus, uma semana incrível, para todas nós, e o Miguel também quer beijo? Beijo Miguel, tchau, tchau gente!